Oi investidores, sejam bem-vindos ao nosso canal. Apresentaremos uma análise completa e atualizada da empresa Banco Banestes, Banco do Estado do Espírito Santo, setor de atuação, financeiros e outros, atuando em intermediários financeiros, com segmentos em bancos. Quanto paga de dividendos? Será que está barato ou cara? Está em um ponto de compra? Vale a pena investir? Vamos acompanhar os mais relevantes pontos gráficos e suas projeções. E uma breve conclusão da análise ao término, abordando os pontos em destaques mais relevantes. Todos esses quesitos serão dirimidos até o final do vídeo. Se esse é o tipo de informação que você procura no YouTube, você acabou de encontrar aqui. E eu ainda te garanto que a qualidade das informações que irei te passar pode te auxiliar nas tomadas de decisões acerca desse ativo e de seus futuros investimentos. Bem como eu trarei para você as atualizações mais importantes dessa empresa ou desse ativo, exclusivo para vocês. E para receber em primeira mão todo esse conteúdo e não perder nenhuma informação, a única forma é se escrevendo. Seja amigos do nosso canal, nos apoie e nos ajude a bater a meta de mil inscritos esse mês. Vamos ao site Status Investes para darmos início a nossa análise. da empresa Banco Banestes, Banco do Estado do Espírito Santo. Código do ativo BEES3. Cotação atual R$ 9,19. Com uma supervalorização nos últimos 12 meses de 96,37%. Com um dividend yield projetivo nos últimos 12 meses de 6,59%. Totalizando aproximadamente R$ 0,59 por ação. Vamos à análise fundamentalista com um viés quantitativo. Indicadores de crescimento. Indicadores de crescimento. Lucro médio nos últimos 5 anos de 13,77%. Receita média nos últimos 5 anos de 12,53%. Com um ROE de 15,94%. Ambos os indicadores próximo a 10 ou acima de 10% estão dentro do aceitável. Com um ROE de 15,94%, isso nos aponta para o quanto que o Banco do Banestes consegue transformar de investimentos em lucro. Ou seja, a cada R$ 100,00 investido, R$ 15,94 são transformados em lucro. PVP. Preço sobre o valor patrimonial. 1,42%. Sendo que o valor considerado justo é igual a 1. Ou seja, o Banco do Banestes está sendo negociado a 0,42% acima do seu valor patrimonial por ação. Ainda está dentro do considerável. Não está cara. PL. Preço sobre o lucro. 8,92%. Está com PL bom. Esse indicador aponta para o quanto que o mercado deseja pagar pelos lucros do Banco do Banestes. É uma boa pagadora de dividendo, paga com frequência e paga todos os meses. E já está com seu calendário ajustado até o dia 1º de fevereiro de 2024. Não há indícios de bonificação e nem de desdobramentos. Estar com o P.A.L.T. muito bom. A 137,56% acima da média. Vamos à análise patrimonial. Dívida líquida e dívida bruta, por se tratar de banco, eles não demonstram esses indicadores. Ativo circulante. 3,65 bilhões. Patrimônio líquido. 2,1 bilhões. Valor de mercado. 3,2 bilhões. 2,5 bilhões. Vamos dar uma olhada no patrimônio líquido da empresa para vermos como que anda se comportando nos últimos 5 anos. O patrimônio líquido vem crescendo continuamente. De acordo com o relatório trimestral apresentado, o Banco do Banestes tem uma taxa de inadimplência de quase zero. E você, tem Banco do Banestes na carteira? Estar pensando em ter, deixa aí nos comentários. Tem um pedido muito importante que só você pode fazer. Nos ajude a bater a meta de mil inscritos ainda este mês. Se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações quando sair um vídeo novo. Deixe o seu like fortalecendo ainda mais o nosso canal. E para que o YouTube recomende este vídeo para mais pessoas. E vamos usar a análise técnica. Vamos ao Profit Pro para darmos início a nossa análise técnica. Do Banco Banestes. Banco do Estado do Espírito Santo. Banco do meu Estado. O gráfico semanal está vindo de uma primária de alta. Fez uma correção em um retorno à média de 200 períodos. E ficou consolidado desde 2020. Ou seja, não fez novo topo e nem renovou um novo fundo. Formando também uma figura de estreitamento. No qual desde o início de janeiro de 2023. Ao romper a consolidação para cima. Chegou a ser valorizado cerca de 100%. Um ponto de compra razoável. Está lá na casa. Dos R$ 9,30. Nessa região aqui. Porém, eu não aconselho a comprar tudo. A menos que você acredite. E muito que ele vai continuar subindo. Qual é o melhor cenário? O melhor cenário é Banco do Banestes. Estar vindo fazer um recuo padrão. Lá na casa de R$ 8,60. R$ 8,13. Nessa faixa de preço. E nessa região será o melhor ponto de compra. Deixando assim o pullback armado. E a retomada do movimento autista. Rumo ao topo anterior. Lá na casa dos R$ 11. E rumo a fazer topos históricos. Deixando armado o pullback. O segundo. O melhor ponto de compra. Está lá na casa dos R$ 9,75. Ele vai fazer exatamente o que eu falei? Não sei. Estamos fazendo um estudo. E interpretação do que os gráficos. Estão nos mostrando. Vamos a uma breve conclusão. Traçando os pontos mais relevantes até aqui. Podemos concluir que é uma empresa que se valorizou mais de 96% nos últimos 12 meses. Pagando 6,59% de dividendo. O que está dentro da média. É uma boa pagadora de dividendo. Pois paga dividendo todos os meses. E está dentro da média. Tem um payout muito bom. Os indicadores estão acima do aceitável. É uma empresa que tem o seu índice de inadimplência quase zero. Está sendo negociada a 0,42%. Acima do seu valor patrimonial por ação. Mas está dentro do aceitável. Vale a pena investir. Contudo, podemos concluir que continua sendo uma das melhores empresas para estar investindo, pensando a longo prazo e crescer junto com ela. Para você que ficou nos assistindo até aqui no final, fico muito grato. Meu muito obrigado de coração. Tenho um pedido muito importante. E só você pode fazer. Nos ajude a bater a meta de mil inscritos ainda este mês. Se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações quando sair um vídeo novo. E deixe o seu like para que o YouTube recomende este vídeo para mais pessoas. Um forte abraço a todos. Bons investimentos. E até o próximo vídeo.